Marcos Formiga, ex-prefeito de Natal, foi quem deu o pontapé inicial para esse projeto MaisRN. A partir de que você começou a trabalhar nesse projeto? A partir de um convite do presidente Amaro, que lançou uma ideia de buscar um relacionamento mais estreito com o governo do Estado e ver como é que o setor privado participa do desenvolvimento do Estado de forma colaborativa com o próprio setor público. E daí nasceu a ideia do projeto. E por iniciativa da FIEM, conduziu um trabalho de consultoria e de levantamento de cenários, de proposições, de propostas que pudessem dar um rumo ao Rio Grande do Norte pelos próximos 20 anos. De tal maneira é que, aproveitando que já existe no Rio Grande do Norte e a biblioteca do Rio Grande do Norte do ponto de vista dos estudos que estão disponíveis nas gavetas, ou nas bibliotecas públicas, ou na própria universidade, é muito rica, muito rica essa biblioteca. E se buscou aproveitar todas essas ideias e atualizá-las e estabelecer cenários que pudessem conduzir o Rio Grande do Norte a um rumo de desenvolvimento capaz de, nos próximos 20 anos, dar uma situação melhor do que nós temos hoje. Como é que o senhor vê o Rio Grande do Norte hoje? A gente passa por uma crise, lidando, como é que o senhor avalia o Rio Grande do Norte hoje? O Rio Grande do Norte como o resto do país, e o país como um todo. O Rio Grande do Norte faz parte de uma situação de crise econômica, política, social, que todos estamos enfrentando. Para superar, é preciso rever muitos conceitos, fazer muitas reformas, tomar muitas medidas. E é preciso orientar toda uma decisão política no sentido de produzir o melhor resultado. E se não se busca esse melhor resultado, nenhuma decisão vai conduzir a superação dessas crises. O projeto MaisRM abre portas, abre, dá dicas de como o Rio Grande do Norte pode sair dessa crise? Sim. Seja do ponto de vista do setor público, seja com proposta para o setor privado, seja em parceria entre setor público e privado. De forma, se isso resultar um grande impacto de interessados no desenvolvimento do Rio Grande do Norte, seja setor público ou setor privado, e todas as suas instituições, eu acredito dizer que nós haveremos de ter um resultado mais positivo. Obrigada.